e aí galera voltei voltei e sem idéia então tá hoje eu vou ensinar vocês e mexer no podescape aquele programinha que você pode fazer como se diz é pôr uma coisa no facebook uma foto muito legal deixa eu ver se eu acho ele deixa eu ver vou passar um doido aqui na aqui achei podescape então bora ver o podescape então tá vou deixar o link do podescape na descrição do vídeo pra vocês dar uma bisoiada em download ou se não clicar em download e baixar ele mas então o que eu vou mostrar hoje vou mostrar hoje você como vocês pegar uma foto dá uma arrumada nela e pôr uma frase então bora lá ai quando você baixar vai ter aquele drama pra você instalar né depois que você instalar você abre vai aparecer essa tela aqui aí você vem em editor na tela para editor é vai aparecer editor só na tela você baixa coloca é coloca numa pasta tipo na biblioteca ou na área de trabalho deixa eu ver vou na área de peraí gente da xuxa mesmo aí meu Deus ah meu Deus não tem nada 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 nada, nada nada não tem nada ah ah achei achei haha mas peraí ah Então tá Aqui Tá essa foto aqui, não tá? Aqui O que você quer fazer? Ah não, eu quero tirar isso aqui Esse negócio aqui do Anderson Silva Como que eu faço isso? Fácil, gente Você vem nesse Tolles Tolles, é, isso aí Clica nesse negocinho de pincel aqui Clica na bolinha preta Nesse Pite Brusing E vem nessa bolinha grande aqui E passa por cima onde você quer tirar Quer ver o que acontece? Aí Que coisa difícil Se você quiser ir lá Lá pertinho pra você ver Só você clicar aqui no sinalzinho de Da lupa aqui Aí você gira com a bolinha do mouse E você pode fazer ela pequenininha Que legal Ó Esse aqui é tipo um Photoshop, entendeu? Mas aquele outro Photoshop é bem melhor Aí eu vou dar uma pausa aqui Pra Para a nossa alegria Eu terminei Para a nossa alegria Então tá Vamos lá Deixa eu ver Agora vamos pôr Deixa eu ver Uma Uns bichinhos Deixa eu ver Objeto Vem nesse coração Ó Você vem em objeto Quando você terminar de apagar Isso aqui é tudo Você vem em objeto E vem nesse coraçãozinho aqui ó Olha o tanto de coisa Que vai ter Tipo Vamos ver o que eu vou pôr Rosto Vem em rosto Tem vários Várias coisas que você pode pôr Vamos pôr isso aqui ó Aí Pôr isso aqui no rostinho dela Você vem aqui ó Vem aqui Aumenta pros lados Pra cá Pra tampar o óculos Aí Aí como que ficou Você pode tampar o rosto inteiro Esse aqui você pode Eu acho que vai Não Vai dar muito mais trabalho Porque você tem que vir aqui ó Pôr da mesma cor Você vem Na tonalidade Na tonalidade Da cor da pele dela E vai Clique em Não Peraí Ixi Tá errado Aí Você vem em cima ó Por isso que serve o potoshop Ó Que massa Aí você pode apagar Com o que é machucado Aí ó Prontinho Olha como que ficou Mas também você pode pôr um tom mais clarinho Ó Despeidea Deixa eu pegar Tô brincando Aqui ó Pegar um mais claro Pra deixar Aí Aí como que ficou Mas aí você tem que Colocar bem devagarzinho Assim Pra não mostrar que Isso que é um potoshop Aí você teria que fazer no corpo inteiro Entendeu Você tem que vir aqui Deixa eu dar uma Pause Aqui pra nós É isso galera Ficou mais ou menos assim Porque Tô fazendo aqui Muito rápido Entendeu Mas você pode fazer melhor Aí agora Vamos pôr Uma Um texto Tipo Vamos pôr É JR Games Seu canal Próximo Vamos pegar Vamos pegar aqui Aí aqui em cima Você pode ir por reto Você pode descer aqui E fazer assim Virar Deixar retinho aqui Pra vocês verem Tá bom assim Não tá bom Mas Aí Não tá Assim Aí tá aqui ó Seu canal Aí você pode mexer Você pode aumentar O tamanho Aí ó Você põe aqui ó Aqui assim O que mais que eu posso fazer Ah Você pode adicionar Uma foto também Ó Você vem aqui ó Foto Você procura sua foto Vem cá E coloca aqui ó Assim ó Você vem aqui ó Prontinho Aí galera É isso aí Se vocês gostaram Dá um Clique no gostei Se não gostarem Justifique Porque vocês não gostaram Que aí no próximo vídeo Eu posso até melhorar Qualquer dúvida Você já sabe Pode perguntar Gente não precisa ter vergonha Pode perguntar Aí embaixo do vídeo Se vocês não Derem conta de Comentar Vou deixar o link Do meu Facebook Pra vocês Conversarem Mais legalzinho Comigo Entendeu É isso aí galera Falou Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL